Bom, então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a performance, a projeção do resultado futuro. É pra... a gente analisa o presente, analisa, na verdade, o passado, né, o que foi feito, e com base nessa amostragem a gente consegue ter uma perspectiva futura. A lógica é muito simples, né, se eu tenho uma pessoa que, por exemplo, faz day trade e não tá indo bem, ou está indo mal, tanto faz, isso não faz diferença, eu tenho uma pessoa que pegou a amostragem, por exemplo, de um ano. O que que eu tô pegando ali? Eu tô analisando todas as decisões que essa pessoa tomou nesse período de um ano. Então, se teve erro operacional de ter misclick, né, clicou errado, ou qualquer outro tipo de erro operacional também tá ali. Circunstâncias adversas, como a internet caiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, também estão ali. Então, se eu pego o resultado de alguém que tá indo muito mal e pego o resultado de alguém que tá indo muito bem, ambos passaram pelas mesmas circunstâncias, né, o mesmo mercado que eu tô atuando, o colega B tá atuando, o colega C tá atuando, o colega E tá atuando, então todos estamos no mesmo mercado, sujeitos às mesmas circunstâncias. Internet cair, é bom ter um backup, circunstâncias de mercado, enfim, tudo tá ali presente, né. A questão que a gente tem que considerar é que se todas as informações são iguais para ambos, o que que difere aquele resultado negativo do positivo além do dinheiro, né. Em termos de execução, em termos de, olha, o que que eu estou, o processo de tomar a decisão que eu tenho para identificar, analisar, identificar que tem a oportunidade de clicar para comprar ou para vender, é o que difere entre esses dois, né. Então, se o processo decisório e a execução também dessa decisão, ela é o principal, é o que difere, né, primordialmente os dois, então o que deve ser corrigido tá aí, né. Isso pode parecer meio óbvio, mas é por conta de que a pessoa, às vezes, ela não percebe que o resultado dele não é simplesmente o resultado de um trade ou de uma operação ou de duas operações, é o resultado de um conjunto de informações que estão em torno da decisão, que giram em torno da decisão dela e também da execução disso. Também na execução existe o processo decisório, mas eu falo processo de decisão de antes de entrar no trade, processo de análise. Então, o que que a gente tem? Se a pessoa, ela tem um ano, né, a gente falou da mostragem de um ano, então, se eu tenho essa pessoa que já tá um ano tomando esse tipo de decisão, independente de que seja mercado ou não, se a gente pegar e falar, tá um ano fazendo a mesma coisa, você concorda que aquilo ali já virou um hábito. Então, ela já, vamos colocar assim, ela já se especializou em fazer aquilo ali. Então, quando a gente tem a mostragem de um ano dessa pessoa que tá perdendo ou ganhando, aquele processo, todas as decisões que ela toma ali, elas, de certa forma, já são recorrentes. Por mais que, às vezes, a pessoa perceba que, acredite que não, não, mas, apesar de serem operações diferentes, tem entradas e saídas diferentes, porque um trade nunca é igual ao outro, até mesmo movimento de mercado, o processo decisório dela leva àquilo. Então, você vê, na terça-feira passada, a gente mostrou um, o caso do Rodrigo, em que, lá, desde o comecinho, gráfico ascendente, mandando bala, começou com 5 mil, tá fechando outubro agora, fechou outubro com 13 mil, se não me engano, e, beleza, é isso aí. Do mesmo jeito que ele, para começar a partir desse ponto, começar a perder dinheiro de forma direta, né, e persistente, ou seja, trazer o gráfico dele, apontar o gráfico dele pra baixo, é a mesma dificuldade de alguém que tá, por exemplo, há muito tempo já com o gráfico imbicado pra baixo, e fazer esse gráfico imbicar pra cima, né. Na questão do, em questão de perda, vamos falar assim, se a pessoa tá lucrando, 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 porque tem a questão de perda que você tem que pensar o seguinte, o cara tá fazendo trade, tá operando, tá atuando e tudo mais, e aquele dinheiro ali não tá sendo acumulado todo, não. Então, o cara tem custo, ele vive daquilo, então ele paga boleto, ele paga, ele vive com o dinheiro que ele ganha no mercado, então, porque às vezes a pessoa tem a percepção de que, olha, o cara fez 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro, 10 mil em março, então no fim do ano ele já tá somando quase um milhão. Não, ele tá gastando esse dinheiro também, né, tem parte volta pro trade, mas parte ele tá gastando também, porque é o que ele precisa pra viver. Então, até mesmo nesse caso, ele tem uma queda brusca, de falar assim, olha, no começo do ano, desde janeiro pra cá, ele acumulou lucro de, vamos colocar 10 mil mês ali, desde janeiro pra cá, ele acumulou 100 mil, 100 mil de lucro, beleza. Ah, numa tacada, num dia, ele perder 100 mil. Não, não tem jeito, porque ele nem tem os 100 mil mais. Aquele dinheiro, ele tá sendo, foi diluído e tudo mais, então não tá ali pra ele poder atuar, não tá pra ele perder. Do mesmo jeito que se a gente for pegar também uma pessoa que está perdendo, perdendo, perdendo há um ano, ela não vai pegar um trade, um big hit, que vai fazer devolver, que vai pegar todo aquele prejuízo que ela teve pra poder voltar aquilo de volta. Quer dizer, pode até ter, pode até fazer, né, ela pega mais capital, coloca dentro pra poder fazer isso e pode perder ainda mais, né, ela pode ter um rumbo ainda maior. Então, não é contar com o big hit, mas sim contar com o dia a dia, né, a recorrência das suas ações que vão formar aquele resultado no fim. Do mesmo jeito que, não só o resultado em si, mas também a evolução do que você faz. Então, se a gente for pegar de novo o exemplo dele, terça-feira passada, começou com 5 mil. Operava o quê? Operava de 1 a 3 mil. Beleza, foi primeiro mês, fechou, bateu meta, beleza. Ele, muito alavancado. É o jeito dele atuar. Não é recomendação pra fazer isso, mas é a forma dele atuar. Segundo mês, já não é, já consegue entrar com mais. Então, não é só com 3, já consegue entrar mais alavancado. Terceiro mês, mais alavancado. Quarto mês, mais alavancado. Então, hoje, já entrando lá, não lembro quando que ele falou, quantidade máxima, mas é a forma que ele tá atuando. É o melhor jeito? Também não. Porque a evolução poderia ter ido pra outro caminho também, que a gente mostrou, né? O Tiago fez a análise de performance dele, apontou que, por exemplo, você pode estar deixando de ganhar praticamente o dobro, né? No caso, seria metade. O dobro do que você pode estar ganhando hoje. Então, isso é o que pode ser. Tanto que eu quero. A gente orientou ele na semana passada, hoje ele cometeu o mesmo erro. De segurar, pegou o trade, no acompanhamento do curso lá, a gente pegou um trade lá hoje de mil pontos, nessa subida, o único movimento que deu hoje, né? Do índice aí na subida, praticamente, né? E ele saiu no meio do caminho. Então, tipo assim, tem que... Compreendido. Mesmo a gente ter alertado, falado semana passada, hoje ele foi lá e cometeu o mesmo erro. Então, são coisas que tem que ir se policiando pra poder mudar, porque senão, é igual o Guilherme falou, vira o hábito e continua, não tira. Não tem como tirar. E aí, é exatamente isso, né? E aí, o bom da gente estar colocando ele no começo, porque vocês viram o relatório, se a gente conversou, então, vocês viram tudo. E o bacana de a gente falar isso, é tocar nesse assunto hoje, depois daquilo, também é interessante, justamente pelo que o Tiago falou. Então, tem uma pessoa que ela está ganhando, mas mesmo assim, ela comete um erro. Ela está ganhando dinheiro, pelo menos. Então, ela está indo, bacana, comete o erro. Como é que ela faz pra poder não cometer esse erro mais? É aí que está o problema. Porque a questão do, principalmente falando especificamente do day trade, porque ele exige mais decisões, ele exige, você tem um tempo mais curto pra pensar, então, você tende, muitas das vezes, simplesmente ir pelo que você já está analisando, porque você não fica analisando cada informação antes de clicar, porque, às vezes, nem tempo tem. Mas você já está analisando o mercado antes, então, você já está entendendo, a decisão já está pronta, está só esperando o momento de clicar. Então, esse clique, ele já está meio definido nesse processo decisório. Se a pessoa já tem um processo decisório ruim que já vai fazer esse mau clique, o que vai acontecer? Que ela vai fazer esse mau clique hoje, amanhã, depois, depois, depois. A gente pega esse exemplo dele, então, assim, processo, um problema que tem, mata trade muito rápido. Então, um trade que poderia ter pego mil pontos, dois mil pontos, três mil pontos, sai ali com seiscentos, setecentos, oitocentos pontos, que vocês viram no relatório dele. E aí, qual que é a questão aí? É que ele vai tomar essa decisão constantemente. Por quê? Porque ele tomou essa decisão no último ano inteiro. E, no caso dele, ainda que se torna mais complexo a mudança, é mais difícil para ele, que está ganhando, fazer essa mudança, do que para alguém que, às vezes, está perdendo. porque ele tem um dado que diz que ele ganha dinheiro com aquilo. E ele, aparentemente, está satisfeito com o que ele está ganhando. Tem os problemas, sabe do risco e tudo mais, mas ele está satisfeito. Então, assim, se já é difícil para uma pessoa que já tem o hábito mudar, que já está perdendo, mudar um hábito, imagina para um cara que tem um dado estatístico que corrobora o que ele está fazendo. Então, assim, não é o Guilherme, nem o Tiago que está falando que ele está indo bem, ou que ele está ganhando, ou nem isso, nem aquilo. É o próprio relatório dele, ele consegue analisar isso, o próprio sistema, ele consegue pegar todos esses dados. Então, a mesma dificuldade do que está, às vezes, está perdendo de forma contínua já há muito tempo, é a mesma questão do cara que está ganhando há muito tempo também, às vezes, precisa fazer uma correção, precisa fazer outra coisa, que é a questão do tempo, está repetindo aquilo ali há muito tempo. Como a gente falou lá no post do Instagram, quanto mais você faz alguma coisa, mais profissional. você fica naquilo. Você faz, 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 você está aperfeiçoando a sua forma de fazer isso. Você pegar alguém que já está cometendo, operando de forma não lucrativa, ou seja, o que ele faz não gera lucro, não gera dinheiro, e ele está fazendo isso já há muito tempo, ele já meio que ficou profissional naquilo. Profissional e perdendo dinheiro. É, isso assim, a gente não está falando, a gente conhece, entendeu? Porque você já sabe que, já há tanto tempo, você já sabe que, em determinado momento, tal pessoa vai mandar uma mensagem específica falando aquilo. Na hora que você vê, o mercado está assim, assim, assado, você sabe, cara, vai mandar mensagem agora, falando isso, isso, isso. Por quê? Porque ele vai tomar aquela decisão toda santa vez. E aquela decisão vai fazer ele perder dinheiro toda santa vez. então não tem o que alguém possa pegar e falar assim, olha isso aqui, é um processo que é feito. É um negócio que vai ser, que tem que partir do dia a dia, que é o problema do trade, do day trade. Porque o day trade é aquela, você vir aqui bater meta hoje, não muda nada. Você vir bater meta do mês agora, também não muda nada. Por quê? Porque você não vai parar de operar. Você vai continuar. Então, assim, manhã é outro dia, muitas coisas podem acontecer, mês que vem é outro mês, qualquer coisa pode acontecer. Então, a dificuldade, na parte, principalmente, falando de day trade, é a continuidade daquilo, é a manutenção diária da gente fazer aquilo continuar no mesmo trilho. E para quem está, por exemplo, já com um drawdown, já de longo e já há muito tempo, qual que é a dificuldade? Por que que se torna mais difícil? Quando a pessoa procura a gente, procurando ajuda, alguma coisa, a primeira coisa que eu já pergunto é a quanto tempo que você está fazendo isso? Porque, dependendo da quantidade de tempo que ela fala, mais rígido tende a ser aquilo na cabeça dela. É que nem se você for pegar um senhor idoso de roça já há muito tempo que fala, pau, é isso aqui. Aí você fala, não, pau não é isso não, pau é isso aqui. Pedra é isso aqui. Ele não aceita, ele não vai, principalmente, não é nem que ele não acredita em você ou que ele não esteja te ouvindo, mas é porque ele já está tão enraizado nele que você não consegue fazer ele mudar. Então, a questão de dessa mudança, de mudar esse cenário, está muito ligado também à disponibilidade e abertura da pessoa de aceitar que realmente precisa fazer aquilo e ela fazer. porque a gente vê muito falar sobre diário de trade. Ah, você pega a operação e anota a operação, o que você fez e tudo mais. É legal? Legal pra caramba. Isso ajuda pra você analisar, mas isso não vai fazer a mudança nenhuma. A mudança vai ser o quê? A partir da análise daquilo ali, você começar a gerar mudança. Porque senão, você vai pegar, olha, fiz esse aqui porque erro, afobado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, beleza. Aí amanhã, erro, afobado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, depois de amanhã, erro, afobado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim, você tá fazendo só o manual dos erros que você tá cometendo. Você não tá gerando nenhuma ação pra poder reverter isso. Daí, nesse processo da mudança, envolve outra questão também. Prazo. Lembro do negócio que o Tiago falou na live de um análise de performance, que eu não lembro de quem agora. Que ele falou assim, pô, mas pode demorar tanto, pode demorar quanto tempo pra poder fazer essa mudança? aí a Tiago falou assim, você demorou um ano pra construir esse resultado ruim. Em quanto tempo você espera que aconteça outro gráfico desse, só que bom. Porque se a gente for pegar um gráfico de um ano, é uma coisa que você for pegar o gráfico do diário e analisar o movimento do um minuto dentro daquele gráfico diário. Você não vê aquilo. Então, se eu pego o resultado de uma live de performance, faço análise de performance de uma pessoa que já tem um ano de dado ali, um ano com gráfico pra baixo. Se ele vai e fecha um mês positivo, no gráfico de um ano vai ser só um ruído pra cima, assim. Vai ser só uma linha pra cima. Como é que faz pra construir outro gráfico desse pra cima? Um ano. Porque é o mesmo prazo. Ou muda a água do vinho do dia pra noite, que é improvável, né? É, mas mesmo que ele mude d'água pro vinho do dia pra noite, ele não vai conseguir ganhar aquilo que ele perdeu tão rápido. Por quê? Demorou muito tempo pra poder perder aquilo, a não ser que esse alavanque bastante. E também, você não vai construir um gráfico bonitão de performance, que vai ter aquele gráfico verdão. Por quê? Porque ele só vai pra cima que vai saber se vai continuar ou não. É, se vai ter aquele. Caindo, 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 caindo no ano. De repente, puf, aquela barra reta. Só que é o que vem depois da barra reta? Se ele continuar operando do mesmo jeito, ela vai voltar a cair do mesmo jeito. Porque aquilo ali foi explodido. É, se a gente for pegar o... Aí você fala assim, olha, não... não escute. Pega a sua plataforma, abra o relatório de performance e analise o seu gráfico como se fosse o gráfico de um ativo, como se fosse um gráfico de operação. Aí você pergunta pra você assim, eu compraria ou venderia aqui? Né? O gráfico tá ascendente pra cima, expectativa de valorização da empresa, da ação, a ação é boa, parada pra lá. Você compra ou vende? Beleza. Agora, a empresa vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Você compra ou vende? Né? Tipo assim, aí vem, não, vou tentar comprar pra acertar fundo. Vou investir porque ela tá barata, né? E aí vai virar no melhor momento. e a forma com que você tem que, a forma assim, a forma com que a gente ensina o pessoal e mostra pra eles é exatamente o processo de uma empresa. Então assim, a partir do momento que você pega e fala assim, ah, vou ser trader, você decide, ou trader, ou vou trabalhar só com investimento de longo prazo, seja lá o que for, você tá falando que você vai abrir uma indústria. Essa indústria vai pegar dinheiro, matéria, por exemplo, pra produzir mais dinheiro, que é o produto final. Então, se a gente analisa dessa forma, esse gráfico de performance dessa indústria é exatamente o gráfico de performance da empresa nos últimos anos, nos últimos períodos. Essa empresa, essa empresa rodando, ela tá gerando quanto? Ela tá gerando lucro? Tá gerando prejuízo? O que que ela tá fazendo? É a mesma coisa. Então se eu tenho uma empresa que tá ali com um gráfico descendente e tá gerando prejuízo, e continua gerando prejuízo, quanto mais roda, mais rejuízo gera, o que que eu tenho que fazer pra essa empresa parar de gerar prejuízo e começar a reverter e virar lucro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o que que ela tem feito durante esse período. E assim, não dá pra gente pegar e colocar de, de falar especificamente de um e de outro, porque, né, cada caso é um caso específico. Mas a questão é justamente o processo pra poder chegar naquele resultado fim. Desde o momento em que você tá fazendo análise, desde o momento em que você clica, desde o momento em que você vai lá depois olhar o que que foi feito. E aí o que acontece? O que que a gente o que que a gente muda a diretoria, né? E aí o que que a gente o que que a gente faz com essa o que que pode ser feito com essa amostragem, né? Com esse resultado que você tem feito até agora. Vamos falar assim, ah, meu gráfico tá descendente, tô olhando na plataforma, tá descendente, tá legal, quer dizer, não tá legal, mas tô trabalhando pra poder resolver. Beleza. O que que você faz? Primeira coisa é ter a noção, ter a percepção do que que você tá fazendo, do que que tá acontecendo, né? A questão do 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 que a gente tem, que a gente identifica, isso interno, né? E também com o pessoal, às vezes quando a pessoa tá com um gráfico descendente, ou seja, não tá indo bem, ela tende a não querer fazer a análise do resultado dela. Então, por exemplo, o sistema lá que a gente tem é o pior inimigo dela. Por quê? Porque o sistema vai esfregar os problemas e ela não quer. Só que se não quer analisar, também dificilmente vai conseguir resolver. Porque sem identificar o problema, você não sabe qual que é o remédio que você vai esquecer que você tem que dar. Então, o primeiro passo é identificar a questão, aceitar e entender, cara, não tá legal, você que precisa resolver e tudo mais. A partir daí é identificar dentro dessa amostragem que você tem o que que você, os problemas que estão acontecendo ali. Se é um problema de afobação, se é um problema de falta de saber mesmo analisar o mercado. Porque, igual a gente conversou, se for pegar um dia em que o índice ou o dólar só sobe ou só cai, se ele tá só subindo e a pessoa passou 90% das operações do dia dela é de venda, cara, seu processo de análise tá errado. Se o processo de estar analisando, às vezes não é nem o processo de decisão, é na sua análise. Você tá achando que o preço vai cair por algum motivo e você tá tentando vender e tentando ficar certo ao topo. Esse é só um exemplo, tem consolidação, tem um monte de coisa. mas é só que o problema tá aí na parte de análise. Tem algo na análise que você faz que consegue ser aproveitado ou você tem que dar um master reset ali e aprender a analisar de fato. Ou é um problema mais pontual em que você consiga identificar e tratar ele de forma já local, já individual. Tem muitos casos em que a gente percebe que, cara, às vezes o cara tá... são dois. Um, às vezes a impressão que tem é que o cara tá tendo um resultado muito bom, gráfico ascendente, tá indo bacana, tá ganhando grana. Mas o risco tá muito alto, tá muito exposto, a qualquer momento pode dar uma lambança, o histórico já não é muito bom, tem indisciplina no histórico, então é meio que uma bomba relógio. Tá indo bem? Mas é uma bomba relógio. Já tem algumas que você vê que o resultado tá descendente, não tá indo legal, mas você consegue ver que se remelhorar 10% da taxa de acerto dele, já resolve tudo, praticamente. O resultado dele já vira. Só que não tá acontecendo por quê? Porque ela não consegue identificar isso, então ela não sabe o que mexer, não sabe o que tem que consertar naquilo ali. E qual que é o problema? Que ela continua persistindo e fazendo, e fazendo, e fazendo, e vira aquilo que a gente conversou. Tipo assim, vai ficando profissional naquilo que ela já faz. Aquilo é bom? Aquilo gera grana? Não. Então ela tá ficando boa naquilo, um negócio que não vai sentido, não vale muito a pena. Então, nessa, porque como fazer isso, como melhorar, como mudar, primeiro o passo é identificar. Identificar primeiro, aceitar que tá errado, aceitar que não tá legal, e identificar que, olha, cara, o que que eu consigo aproveitar de bom aqui? O que que eu consigo aproveitar de ruim? O que que eu consigo mexer? Como eu falei, se você tem um dado, a gente pega e consegue fazer a análise futura disso. Que é o quê? Olha, se você fez até agora, provavelmente, nesse ano todo, ano que vem, isso vai se repetir. Porque as decisões que você vai tomar, o processo decisório, vai ser o mesmo. Os trades vão mudar, mas as decisões são as mesmas. Então, vai chegar no mesmo resultado. Então, tem que mudar pra chegar no resultado diferente. Não dá pra fazer a mesma coisa e contar que vai mudar. Então, pra mudar, o que que tem que fazer? Primeiro, identificar, aceitar. E aí, a gente, depois que acontece isso, aí a gente passa pela parte de análise da amostragem, a amostragem dessa performance, pra gente ver o que que consegue se aproveitar daquilo ali, o que que você consegue mexer daquilo ali, ou se é o caso da pessoa que pega e fala assim, cara, é o ponto em que você precisa, caso queira, dar continuidade nisso, parar e estudar. Parar e entender, de fato, aprender a analisar mercado, aprender movimento, aprender o que que significa mercado bom, mercado ruim, mercado direcional, não direcional, começar a aprender, a explorar essas oportunidades, aprender a ficar quieto, enquanto não tem nada pra fazer, que eu acho que é um dos maiores problemas, que é o que mais suga dinheiro do mercado, que às vezes a pessoa até opera bem, mas não consegue parar quando tem que parar. Então ela pode ganhar o que for, o que for, não importa o quanto ela ganha. Na hora que o mercado der uma engessada ou não tiver favorável com o operacional dela, ela simplesmente vai lá e vai devolver tudo. Então aí, eu tenho uma pessoa que é boa, mas não sabe atuar direito. O que que eu tenho no final das contas? Um resultado do break even, até um zero a zero. Opera bem, pega as bons trades, eles fazem boas operações, mas não sabem a hora de parar. Vai ser zero a zero no final das contas. Isso foi um exemplo bom disso, né, mercado, você pegar o índice aí, movimentou durante uma hora só e depois acabou. Foi dar uns respingos aí no final do dia, mas o dólar também, o dólar é a mesma coisa. Em picô pra baixo hoje aí, duas horas de queda, duas, três horas de queda, acabou, acabou. Deu uns respingos, mas depois por causa de notícias, mas nada relevante. É uma coisa. Vamos mostrar no sistema? Fazer a questão da projeção? A gente vai pegar agora e vai mostrar no sistema como é que você consegue fazer essa análise do que pode ser feito, o que você precisa fazer pra poder, com base no que você tem feito até agora, mudar pra poder chegar num resultado diferente. Dado o histórico de anos de vocês, é possível se considerar imune a um dia de fúria? Eu acho que no momento esse é o maior problema. O Eric, cara, tem, o pior é que tem. O que que, o que que, o que que, vamos falar assim, o que que gera o dia de fúria, né? O dia de fúria é, boa parte das vezes, é um blackout mental que o cara tem, que ele não consegue pensar, ele só fica repetindo o mesmo clique, né? Clica, 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 então ele vai repetindo aquilo ali. E no caso, pode estar mesmo, ele pode estar tanto em estado de fúria, né? Como o próprio nome já diz, como ele também pode estar calminho ali, mas fazendo, fazendo cagada calada, né? Não precisa estar nervoso pra isso não. A questão é que, como é que você se, 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 se escapa, vamos colocar assim, fica imune, como você mesmo colocou, a questão do dia de fúria. Cara, é a mesma seriedade que você tem, por exemplo, na vida de você falar assim, cara, não vou matar ninguém. Todo mundo tem limite pra alguma coisa, todo mundo tem limite, seja no trabalho, na vida, mas todo mundo tem limite. E existem limites que você não ultrapassa. Por exemplo, você é uma pessoa que não é de, não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa agressiva. Se tiver uma pancadaria, alguma briga, alguma coisa, o que você faz? Você sai. Você não briga. Em algumas circunstâncias, o cara pode até te dar uns tapas e você não vai reagir. Por quê? Porque você não é de briga, você sai. É uma barreira, é um limite que você tem que ser falando, cara, não faço, não faço isso. Ah, não, a da briga é muito simplória? Cara, coloca o quanto maior. Cara, não mato ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Essas são travas que você tem. No trecho, a mesma coisa. Estourar limite, estourar um dia, estourar um mês, fazer loucura e tudo mais, o limite que tem que ser imposto é exatamente esse com essa mesma seriedade. Caso contrário, vai ficar o quê? Ah, não, só hoje. É nesse só hoje que você se arrebenta. O dia de fúria, o dia do loss, que é o que mais pega, você vê, principalmente assim, quando começam a chegar as mensagens e tudo mais, quando as pessoas já estão mais propícias para isso e não querem mudar, se querem, mas não tomam nenhuma atitude para poder mudar, é muito no dia, tipo assim, ah, comecei ali, como nada e tudo mais, então assim, não é um dia em que você vai acordar e falar assim, hoje eu vou me arrebentar no mercado. Não, não é desse jeito. É simplesmente um dia como qualquer outro, assim como todos os dias são, em que naquele dia você optou por não, que não seguia o limite. Precisa ter limite. Se quem não tem limite, não existe, não tem, não tem, não tem. Oi? Acaba virando uma bomba relógio, qualquer hora o cara pode explosir. É, é isso aí, igual eu falei, a seriedade quando você tem que lidar com isso, não é uma seriedade para qualquer outra coisa da vida que você tem uma imposição. em alguma coisa na sua vida você tem uma imposição. Olha, isso eu não faço. Independente do que aconteça, isso eu não faço. A mesma seriedade que você tem que lidar com o limite de perda no trading, que seja day trade, sing trade, qualquer outro. Bora lá? Bora. Tá aparecendo a tela aí já? Relatório? Tá, beleza. Tá. Vamos lá, então vamos pegar esse caso aí, apresentar aí primeiro como é que esse cara aí o usuário configurou isso, as expectativas, enfim, seu capital alocado, o que ele pensava fazer e o que aconteceu. Então nós temos aqui, botou 10 mil, beleza, essa aí tolerava um risco máximo de 50% desse capital, ou seja, se perder 5 mil ele para, já vimos aí que ele não parou, tentou mais um pouquinho, tanto que o sistema já deu um alerta para ele aí, ó, revisa a situação, o capital vai acabar. Se continuar desse jeito aí, já era. Beleza. Não parou e está aí no limite. Veio trabalhar alavancado, aqui a gente consegue ver isso, duração do capital em apenas 4 meses, ou seja, se tudo der errado em 4 meses, esses 10 mil ou 5 mil acaba, ok? Planeja operar 10 dias no mês e tem uma expectativa aí de índice de acerto diário, risco de ganho diário, de fechar pelo menos 50% dos dias positivos e ganhar 3 vezes mais do que perder. Esse é o planejamento, expectativa, na planilha, no papel fica lindo, o que pega é na hora de executar. Tem que ter aptidão para isso, tem que saber executar. E aí, vamos conhecer um pouco aqui desses limites, que é o que a gente estava falando até agora, porque é importante para poder ver se pelo menos disciplinado esse cara foi. Foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo e chegou no final, acumulando perda, acumulando perda, chegou e aconteceu esse prejuízo aí. Então, o stop diário dele era de 500 reais, beleza, tentava bater meta de 1.500, que é o 3 para 1, ou seja, nos dias positivos, vai tentar ganhar 3 vezes mais que os dias negativos, ok, beleza. Aí, nós temos aí, se, como referência, meta trimestral, meta semestral, para poder ver se está indo no caminho certo, se está operando bem, se está operando mal, ok. E para ele atingir as metas e objetivos dele de longo prazo, ele tinha que fazer, em média, 350 reais por dia. ou seja, ele não precisava bater meta todo dia, né? Não precisava bater meta todo dia. Se ele conseguisse um resultado médio diário de 350 reais, todos esses objetivos aqui são alcançados, naturalmente. Isso, a gente falando sem aumentar a mão nem nada, continuando operando da mesma forma, é uma questão simples, né? Olha lá, se você, 10 dias no mês, vezes 12 meses, vezes 10 anos, vezes 350 reais por dia, né? Bem abaixo da meta dele, dá 400 mil e 10 anos. Sem aumentar a mão, sem fazer reinvestimento, sem nada nesse período. Ok? Então, para os objetivos dele, a necessidade não era tão alta assim. Nós estamos falando aí, se eu pegar aqui, 350 dividido por 1.500, fazer, em média, 25% do objetivo dele. 25% do objetivo diário dele, os objetivos de longo prazo e as metas de objetivo de longo prazo iam ser atingidas. Ok. Só que a gente já sabe que desandou. Ele veio perder, em vez de ganhar alguma coisa, ele veio perdendo, em média, 100 reais por dia, 100 reais por dia, né? O alerta era 250, mas como ele continuou, deu, o sistema alertou, ele falou, revisa a sua atuação, senão o seu dinheiro vai acabar. E agora sobrou 2.700 reais, ou seja, o equivalente a um stop mensal só. Tem salvação? Muito difícil, vai ter que pegar mais dinheiro, se quiser continuar, vai ter que pegar mais dinheiro e colocar aí. Porque basta um stop mensal que acabou. Já era o sonho, vai ter que colocar mais dinheiro do mesmo jeito, se quiser continuar. Então, essa é a configuração dele. A gente já vê que ele não opera só day trade, 25% do capital dele que veio pro day trade, o restante aí tá em outra modalidade. Ok? E vamos ver o resultado aí pra analisar o que precisa mudar em relação à atuação pra avaliar o que que tá acontecendo aí. Começou bem, vamos analisar a evolução diária dele. Começou bem, começou a ganhar, começou a ganhar e depois desandou, desandou, desandou e já era. Parece que deu uma pausa aqui no finalzinho aqui, desandou, tentou voltar a operar, voltou a cair, lucrou, mas enfim, já era. E aí, quais são os pontos que a gente tem que avaliar? Tem operações aqui desde janeiro, de junho desse ano, então nós temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco meses, né? Novembro começou agora, enfim, cinco meses de operação e a gente já vê que tá tudo ruim. Aquela questão que o Guilherme falou, um mês de ganho, um mês de ganho, tá aqui, né? É só um risquinho ali no meio que não faz a mínima diferença. Ou seja, vai voltar a operar mal se continuar tomando as mesmas decisões. Ok. Se analisar essa empresa, essa empresa tá em tendência de baixa, né? O preço dela tá em tendência de baixo. Só que nós temos alguns pontos interessantes aqui, né? Pra gente poder analisar. Tá? A gente vai focar disso aqui daqui a pouco, mas já é pra considerar, olha, esse cara aqui tem risco ganho. pelo menos operacionalmente, pelo menos operacionalmente, quando ele acerta um trade, por mais que ele acerta pouco, mas quando ele acerta um trade, em média, os acertos, né, os lucros, são duas vezes maiores do que as perdas. então bem provável que não tenha disciplina aqui, né? Um trade gigantesco de queda, bem provável que não. Ok? Pra poder manter o risco ganho desse, porque senão o cara tem índice de acerto baixo e risco ganho, né, negativo, um pra um, e aí a conta não fecha mesmo, não tem como, tá? E aí, só que isso aqui reflete, né, vamos falar assim, se pegar essas pesquisas aí, FGV da vida e tudo mais, isso aí reflete o resultado da maioria das pessoas que estão aí realizando day trade na bolsa, né, tentando viver e viver disso, né? A gente vê aqui que ele opera só índice, fez um trade em ação aí, né, aleatório, ok? Opera só índice, tá? E aí vamos começar a desmembrar, já vimos, já vimos que o resultado tá uma porcaria, mês a mês, tem mês aqui que ele consegue até um risco ganho melhor, apesar que tem uma mostragem curta, né, e tal, mas um risco ganho melhor, né, em outubro ele conseguiu o risco ganho melhor, mas só pela tonalidade aqui que a gente configura pro sistema, já dá pra poder ver que o problema dele, operacional, tá no índice de acerto, por isso que o ganho dele tá até ok, tá? Não tá ruim, só precisa elevar o índice de acerto dele a determinado patamar pra conta fechar. E nós temos uma questão interessante aí, que é o seguinte, índice de acerto abaixo abaixo de 35%, demonstra insistência. Índice de acerto abaixo de 25% demonstra que o cara não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo. Já passou da insistência. Ele não sabe, porque quem sabe o que tá fazendo não erra tanto assim. Por mais que você foque em risco ganho e seu stop é curto e naturalmente seu índice de acerto vai ser baixo, porque você tá ali imerso no ruído, por isso que seu stop é curto e você tem mais chance de acertar, de errar um trade antes dele ir do que acertar, mas quando você acerta vai pagar, que é o reflexo do risco ganho. Um índice de acerto tão baixo já começa a refletir que esse cara não sabe o que tá fazendo. Não tem a mínima noção aí. Às vezes tá achando que tá executando determinada estratégia, determinada operação e tá fazendo algo totalmente inverso, nada a ver com aquilo. Então nós vamos começar a aprofundar nisso aí pra poder ver se o problema de fato e em tudo que ele faz é não saber o que tá fazendo mesmo ou outro motivo que possa ser. Uma coisa aqui, olha lá, dias, índice de acerto diário fecha só 37% dos dias e o tanto que ele perde no dia, o tanto que ele ganha no dia na mesma proporção do que perde. Então a conta não vai fechar, não tem como fechar. E aí, vamos lá, vamos analisar o desempenho dele pra gente poder avaliar daí pra frente. Vamos lá, tem as estratégias aí preenchidas bonitinho, a maioria delas, não tem nada em branco, não tem nada em branco, beleza? Tem as estratégias bonitinhas aí. Então a primeira coisa que vamos falar é só, o que ele foca mais? Onde é que ele, onde, onde ele realiza mais operações? É o foco operacional. Foco primário é tudo que está acima de 20%. Foco secundário é tudo que é acima de 5%. Então, de tudo que ele está fazendo, a maioria está aí, apresentada aí. São essas estratégias. E a gente já começa a avaliar que, por exemplo, acabei de falar, o índice de acerto tão baixo significa que ou está insistindo demais ou não sabe o que está fazendo. Uma VB, para quem sabe, e a gente já demonstrou em outras lives o que é a VB, é só voltar nos vídeos para trás lá, tudo mais, ok? Dá o tempo inteiro. O tempo todo. Pode ser que um índice de acerto tão baixo é a insistência de ficar pegando. Virou box para baixo, virou para cima, aquela mera expectativa, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, não vai nunca e não vai nunca e não vai nunca. Às vezes que vai, ele até lucra bem. Olha lá. Em média, ele lucra 250 reais quando vai. Três vezes. O risco é bom nessa estratégia. Se, de fato, isso aqui for insistência, nós temos uma questão aí mais ligada à comportamental, beleza? Então, você tem que avaliar, você tem que avaliar o seguinte, ser mais paciente nas VBs. Não sair pegando qualquer uma, porque a conta não vai fechar. Beleza. Retorno à média, índice de acerto baixo. Ou seja, às vezes está fazendo retorno à média onde não tem retorno em média para poder fazer. Tem toda uma concepção para você poder operacionalizar aquilo, porque média é só uma média, é uma conta matemática. Nada mais do que isso. Você operacionalizar aquilo ali tem que ter a circunstância específica e coerente para você poder executar. Se não, retorno em média com tanto índice, com índice acerto tão baixo, sabe? Bem provável, aí nós estamos falando de experiência de análise, de resultado de pessoas. Então, às vezes ele está fazendo isso aqui. Não tem nada a ver com retorno à média. O preço está congestionado, está lateral, está costurando as médias por uma boa questão lógica, porque a média é só um cálculo de fechamento dos outros fechamentos. E ele está ali achando que está fazendo retorno à média, não está. E vai errar mesmo. Vai errar, porque não tem o cenário correto para poder executar esse tipo de coisa. As VBs, é aquela questão, o mercado está aqui, não sai do lugar e vira a box para baixo, vira para cima, vira para baixo, vira para cima. E cada hora que vira aqui é uma VB. É uma VB. É uma VB. E ele fica tentando pegar lá no rembo. E não vai para lado nenhum, não vai para lado nenhum, não vai para lado nenhum. Por quê? Porque não tem direção. VB é continuidade do movimento, continuidade da perna. Ou seja, tem que ter o movimento, ele descansa, não marca topo, vira para cima, vira para cima e vai embora. Hoje, o melhor trete que eu fiz hoje, que a gente estava falando mais cedo, foi justamente a VB. Tiago Desenho, vamos lá para a análise da projeção. Senão, não vamos conseguir bater meto. Já está dando uma hora isso. Já está falando, já está falando de VB, retorno à média. Mas, enfim, a gente já vê que aqui nós temos um problema, nós temos um problema muito grande de acerto que pode ser ocasionado ou por insistência ou por não saber executar essas estratégias. e o resultado poderia estar pior, poderia estar pior, mas não está por conta do risco-ganho. É disciplinado? Disciplinado. Isso é bom. O primeiro fator que a gente tem que bater o olho para quem está passando dificuldade é está respeitando os limites ou não? Está. Ok. Está sim. Tanto que a gente vê aqui os stops são toleráveis, curtinhos. Os ganhos, de fato, são maiores que as perdas. O que está faltando? Está faltando mais ganho. Por quê? Porque está errando demais. Olha lá, o tanto de perda recorrente. Então, não adianta pegar esse ganho todo se depois erra, 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 por mais pequeno que seja, vai devolver esse lucro todo. Não adianta pegar esse ganho todo aqui. Se errar, 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 vai corroer esse lucro todo. Então, não é sustentável, não tem como ficar consistente desse jeito. Então, o problema dele é a gente ter acerto. A gente já dá para ver que onde ele perde mais dinheiro é no scalp, no micro scalp, e é onde ele faz mais trades. Então, aqui nós temos o resultado, as barras de resultado e aqui a proporção da quantidade de trades. Mas também faz trade de tudo também, parece que não tem foco nenhum. demora você fazendo tendência, demora você fazendo scalp, é ideia errada, vou pegar outro, pegar outro. Na parte da manhã, onde é que mais perde dinheiro? Então, é algo, um ponto a ficar atento. Ok. E como tem uma operação de quantidade por trade? Em média, 16. Tem uma operação de ação aqui, deixa eu tirar ela, só para a gente ver o índice, que é a essência. Em média, está trabalhando com 15 mini contratos por trade. E micro scalp mesmo, 30 pontos, em média, 30 pontos de stop, é o que ele toma. Beleza. Tranquilo. Os trades não tem nem duração direito, então, pode ser que não tenha cadastrado pelo menos o horário corretamente. Ok. Beleza. Das 25 estratégias que ele executou, só 6 está positiva. Dessas, 6, duas estão aqui, no foco. Beleza. Vamos ficar atentos a isso aí. Apesar que tem uma quantidade pouca. Então, o que esse cara tem que fazer? O que essa pessoa tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que ficar atento é no índice de acerto. A gente já viu. Está horrível. Horrível. Não vai fechar a conta. Não tem como fechar. Qualquer ganho que vir é meramente esporádico. Meramente esporádico. Então, para ter consistência, vai ter que acertar mais. Tem pessoas que você pega um relatório para poder... Você pega um relatório de performance para poder analisar que ela acerta bem. O índice de acerto dela é alto. Só que o risco ganha baixo. O problema é inverso. E aí, como que você vai avaliar em relação a analisar esse índice de acerto? Está insistindo demais? A pessoa que está executando esses três, ela sabe se é por conta de... Se é por conta de insistência ou não. Ok? Então, vamos lá, já encaminhando aí das possibilidades de resolução desse problema. Primeira coisa, vai ter que colocar mais dinheiro. Não tem jeito. Continuar aí com os 2.500 reais, não tem fôlego nenhum para poder mudar. Então, vai ter que botar mais grana, não tem jeito. Vamos colocar assim, já quebrou. Vamos analisar. Agora, nós temos o resultado trade-a-trade dele. A gente viu lá o diário. Agora, nós temos o resultado trade-a-trade. A gente já está vendo aqui, já vem com a configuração padrão no sistema, que se ele aumentar o índice de acerto dele em apenas 10%, ou seja, de 24% passar para 26%, não resolve o problema. Não resolve o problema. Né? Se aumentar o índice de acerto e risco ganho dele, não resolve o problema. Não resolve o problema. Tá? Beleza. Melhora um pouquinho o resultado. Né? Mas vai continuar perdendo. Beleza. Então, a primeira coisa a ser feita é vamos avaliar como um todo. Ok? Qual que é o mínimo, né? Vou botar aqui o risco ganho no zero. Tá? Porque o risco ganho dele não está ruim. Vai demandar um acerto maior. Ok? Então, vamos analisar aqui no índice de acerto. Qual que é o índice para um risco ganho nessa proporção? Para um risco ganho nessa promoção? Nessa proporção? qual que é o acerto mínimo que ele precisa ter para poder esse resultado virar? Pelo menos, pelo, né? Por questão de cálculo matemático, eu acredito que isso aí vai ter que ir para pelo menos, pelo menos 35%, tá? Pelo menos, com esse risco ganho, no mínimo, não significa que está bom, mas pelo menos 35%. E aí 35% dividido por 24%, aumentar 45% aqui. Então, já vamos lá para 50%. Então, já começa a ficar aí. Ó. Não está bom. Não está bom. Né? Não está bom. Está subindo, arrastado. Né? Mas já começa a virar situação. E aí, no papel, no planejamento, ele está lindo, maravilhoso, beleza. Se essa pessoa parar de errar tanto, o problema dela é que errar demais, né? Não ter paciência, pelo que parece. A não ser que não soube o que está fazendo. Então, ela tem que fazer uma autoanálise, né? E vir aqui e falar assim, olha, na hora que você está executando essa estratégia, você está fazendo ela certa? Ou você está entrando de qualquer, toda a VB e tal? Porque a chance de você fazer a estratégia certa e errar tanto assim, olha, existe, mas só se você for azarado. Então, acho que a gente não tem que entrar nesse mérito aí de sorte ao azar. Porque toda e qualquer estratégia, toda e qualquer estratégia, ela tem a mostragem positiva e negativa. E quanto mais você aumentar a mostragem, mais eventos negativos tem. Pode ser que você caia fazendo o certo, fazendo o correto, analisando, da maneira que deve analisar, você caia nas erradas, mas, pô, você fazendo as coisas certas, sendo paciente, analisando corretamente, atuando sem ficar insistindo, qual que é a chance de você errar tanto assim? Aí é azar. O mercado está subindo, pensem comigo, qual que é a lógica disso? O mercado está subindo. O mercado comprador, você analisou tudo bonitinho, o Guilherme falou isso, fez isso na introdução. Primeiro você tem que fazer a análise, primeiro tem que entender o que está acontecendo e tal, para depois, no final, você encaixa a estratégia. Beleza. O mercado, vamos supor, o mercado está todo, o mercado está todo em tendência de alta. Já vem assim em tendência de alta. Movimento de alta. Qual que é a chance de você comprar e ser estopado? 80% das vezes. Vocês concordam que você tem que ser muito azarado? Muito azarado. O mercado está subindo, o mercado está subindo, você compra e é estopado, compra e é estopado, compra e é estopado, compra e é estopado. Você está comprando, você não está indo contra a tendência, você está indo a favor. Então, errar tanto assim é improvável, não é impossível, é improvável. E se está errando tanto assim, o primeiro passo é pé no freio e começa a revisar se de fato, se de fato, as circunstâncias estão favoráveis para poder executar aquela estratégia. E aí, beleza. Então, a gente já viu que para esse cara virar o jogo, não vai estar ganhando dinheiro, vai estar com o resultado abaixo. Lembra que o resultado, nós temos que buscar aqui, na atuação dele, porque não basta virar para positivo, aí fica ilusório, ganho ilusório. Para o capital que ele colocou, para a mão que ele opera, pense assim comigo, para a mão que ele opera, depois de, começou em junho, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quatro meses ganhar só R$ 7 mil, operando 15 mil em média, é muito pouco. Muito pouco. Então, é um ganho assim, é melhor do que está perdendo, mas está aquém do potencial dele, o potencial dessa configuração financeira. E aí, vocês lembram que a necessidade mínima, olha lá, está aqui, a necessidade mínima da configuração dele, é R$ 350,00. É necessidade mínima. Ok? Ou seja, mesmo virando para cima, está aqui, está três vezes menos do que o mínimo necessário. Com esse resultado aqui, está ganhando em média R$ 100,00 por dia. Os objetivos dele, as metas dele, não vão ser alcançadas. Não vão ser alcançadas. E nós temos que ajustar isso aqui para ser consistente. Não é só ganhar dinheiro, é para ser consistente. Atingir metas, objetivos, ganhar o suficiente para se pagar. Porque, pô, se nós estamos falando aqui em R$ 7.500,00 em quatro meses, R$ 7.500,00, opa, R$ 7.500,00 dividido por quatro, nós estamos falando só de R$ 1.800,00. Vocês viram aí o da semana passada, o Filart. Começou com metade desse capital aí, que é R$ 5.000,00 e está fazendo em média R$ 5.000,00, R$ 8.000,00 por mês. Né? Média de R$ 8.000,00 fechando outubro com R$ 13. Com R$ 13.000,00. Esse cara está com R$ 10,00. Começou com R$ 10,00. Ou seja, tem um potencial maior, tem uma flexibilidade maior, tem um capital maior, tem uma tolerância de risco maior. Quanto mais capital, de fato, você tem mais flexibilidade. Enfim. A gente já viu que aumentar o índice de ajuste, dá o índice de assento 50%, e vir para o mínimo tolerável, lembra que eu falei? Abaixo de R$ 35,00 é insistência. Abaixo de R$ 25,00 é não saber o que está fazendo. Aqui ele está na beira, na beira, na beira, na beira, de não saber o que está fazendo e ainda insistir. Então, nós temos um fator comportamental. Falar, ó, segura o dedo. Está operando demais. Está estopando-se de forma seguida demais. Às vezes, está insistindo na consolidação demais. Olha aqui, ó. Ganha, ganha, perde, perde. Olha aqui, ó. Ganha, ganha, perde, perde, não sai do lugar. Ganha, ganha, perde, perde, não sai do lugar. Ganha, ganha, perde, perde, não sai do lugar. Aí, às vezes, a pessoa vem e fala para a gente, assim, olha, para a gente, fala para ela mesmo. Fala assim, olha, eu não sou insistente, eu tenho muito pouco trade, eu faço muito pouco trade no mês e tudo mais. Quer ver um outro jeito legal de ver isso? pega os dias do mês e vê em quantos dele não teve boleta. Porque se teve boleta todo dia, então, significa que teve trade mais. É, porque só aqui ele já falou que operava 10 dias. Se está operando mais do que 10 dias no mês, já está boletando mais do que planejou. É, e também a questão de oportunidade. Não é todo dia que tem, de fato, alguma coisa para poder fazer, não tem oportunidade todo dia, não. Mesmo que, independente, seja scalp, tendência, seja logo, o scalp não é aquele, na verdade, tem aquela falsa ilusão de que, ah, o scalp trabalha em uma frequência mais curta, então ele tem oportunidade todo dia. Não, ele tem, de fato, oportunidade todo dia, mas não significa que são oportunidades boas. Não significa que é algo que vai valer a pena aquilo ali, né? Exato, exato. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é esse operacional tem que ser bom. Né? Está regular. Regular, qualidade operacional regular é estagnação. Estagnação ou perdendo, perdendo, perdendo um pouquinho. O resultado ruim, quer ver, o resultado ruim, vou pôr aqui nesse VBRM que vocês poderem ver, é pra baixo, embicado pra baixo. Né? É embicado pra baixo. Deixa ele... Como é que tem ali 41 trades só? Deixa ele atualizar aqui. É tipo assim, praticamente não tem solução, é começar do zero. Né? Olha lá. É embicado pra baixo. Tá? Só não tá mais pra baixo porque só tem 41 trades. Ok? Né? Eu consigo transformar ele aqui, o regular em ruim, só pra vocês poderem ver. o regular é estagnação, ganhos que não são sustentáveis e perdas que, por mais que você, né, você vai perdendo de pouquinho, pouquinho, de pouquinho, pouquinho. Tá? Você estanca a sangria, mas ela continua sangrando. Né? Enfim. Então, você tem que virar pra bom. A gente já vê que virar pra bom, olha aqui, ó, por exemplo, a VBRM dele, 38% de acerto com 3,6% de risco ganho já começa a virar bom. Não tem como perder dinheiro com um operacional desse, só se for uma bomba relógica que a gente tava conversando aí do dia de fúria, né? Tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, empolga um dia, alavanca demais, põe tudo a perder. Aí não entra nem discussão, né? Nós estamos falando de indisciplina. Indisciplina. Né? Então, repara que operando com as mesmas operações que ele fez de VB. Olha, a gente fez uma mudança no índice de acerto apenas. Ou seja, do jeito que você opera aí pegando o alvo, continua pegando o alvo do mesmo jeito, estopando do mesmo jeito, só que segura o dedo. Só dele, subiu o índice de acerto dele de 19% pra 28%. Tô rabiscando demais aí, deixa eu pôr só a seta que eu tô dando atenção aqui. Ó, que é o primeiro aqui. O resultado dele passa de 1.500 pra 2.000 positivos. Não tem como, não tem como, dá errado. Não tem como. Matematicamente, não tem como. Por quê? Tá? Por quê? Só se ele for, não, por que não, não é como, não é como dar errado, só se ele for disciplinado. Ganhou 2.700, vem aqui e perde um trade 2.700. Os parâmetros dele vão continuar praticamente os mesmos, vai abaixar um pouco o risco ganho, né? Mas ele colocou tudo a perder em um trade. Aí o indisciplinado, eu acho que ele não tem nem vez aqui, né, pra conversa. Né? Pra mercado, pra nada. só que, olha só, não é suficiente ainda. O índice de acerto foi pro nível mínimo. O risco ganho ainda, pra esse patamar aqui, esse risco ganho vai ter que aumentar um pouquinho. Vai ter que aumentar um pouquinho. então, vai ter que começar a pegar um pouquinho mais de alvo, né? Vai ter que começar, o stop já tá ali onde tem que ser mesmo. O stop dele já tá curto, olha lá, em média, R$70,00 por operação, né? Então, com 15 mini contratos, né, e eu estopando em média 30 pontos, é isso mesmo. Né? Eu acho que tem nem como ser menor do que isso. Ok? Então, já o stop dele já tá no mínimo ali. Ok. E não em média, não estopa mais do que isso. Beleza. Então, vai ter que pegar mais alvo. Se o stop dele, se o risco dele tá no mínimo, porque o risco ganho, nós temos que avaliar aqui, o risco ganho aqui, você pode ter três problemas, dois problemas, pra poder, ele tá baixo. Ou, seu risco tá na mesma proporção dos ganhos, ou, os seus ganhos não tão sendo tão recorrentes assim, pra suprir as suas perdas. Né? Por mais que suas perdas sejam pequenas. Então, tá faltando mais proporção de ganho. Ok? E aí, nesse caso, vamos lá, se porventura, né? Vamos falar assim, ó, o ideal é assim, ele vai mudar do vinho, né, da água pro vinho, do dia pra noite, ó, ah, entendi, assisti essa live aqui, já sei que eu tenho que insistir menos, né, já sei que eu tenho que melhorar meu índice de acertando, mês que vem ele já muda de 24 pra 36, pode até mudar. A questão é a recorrência. Né? A questão é a recorrência. É permanecer pra isso virar. Então, demora, igual o Guilherme tava falando, demora pra isso aqui virar. Aí isso aqui começa a virar, começa a virar, começa a virar, começa a virar, né, e aí, beleza. É como se a gente pegasse essa linha aqui, ó, essa linha verde aqui, e pegasse a projeção dela a partir daqui, né, desenhasse ela, ó, a partir daqui, ok? Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, aí vira. Beleza. É o ideal ainda? Não, não é o ideal. As metas não vão ser atingidas, ele pode se frustrar, pode começar a criar outro tipo de problema, porque ele tá ganhando, mas não tá ganhando, não tá ganhando bem o tamanho da mão que ele opera, ok? E aí vamos avaliar qual que é o mínimo. É tipo assim, ó, seu planejamento, você tem aqui quatro meses de operação, pros próximos quatro meses. O mínimo que atingir é, vai lá. Deixa eu te cortar aí rapidão. Seguinte, meta é meta. Vamos fazer, já deu uma hora já, é meta. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, o que vocês estão achando aí? Tá legal? Tá bacana? Estão gostando? Não estão? Vamos pro próximo capítulo. Melhor falar de preço médio. Bacana. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar isso aqui na próxima, tá? Porque se não, porque essa história aqui eu já conheço e eu sei que isso aqui vai demorar mais três horas. Beleza? E aí o que acontece? Não, moço, não moço. Deixa eu te falar um negócio pra vocês aqui. O Tiago passou o dia inteiro no acompanhamento hoje. Vocês não estão entendendo. Eu não sei como é que tem saliva na boca ainda. Beleza? Nós vamos fazer o seguinte, mas a gente pega daqui, a dor de onde é que parou aqui, a gente falou nesse caso aqui do risco ganho, da taxa de acerto. Na próxima, então, a gente fala sobre o risco ganho, que aí no caso é a outra mudança que pode ser feita lá pra poder melhorar. Nesse caso aqui, tá lembrando que isso aqui é só um exemplo, né? Então, assim, o seu caso, as suas circunstâncias são dependentes da sua configuração, né? Porque isso aqui também tem relação da configuração financeira que é montada pra isso. Então, tudo é um contexto, né? Nunca é só uma coisa isolada. E aí a gente continua esse aqui na próxima. O que vocês acham? Ou mata aqui e fala de outro assunto na próxima terça-feira. E fica assim, tipo filme sem final. Piloto, né? Macaco e banana. Vocês sabem. Beleza. Então tá, então vamos fazer o seguinte, a gente continua na próxima terça, então? E aí a gente dá continuidade aqui. lembra, aviso, marketing passando na sua tela, aviso, lembrando que as matrículas do curso estão abertas, abrem só durante duas vezes, somente duas vezes ao ano, beleza? Então, se quiser fazer agora. E o sistema aí, a gente tá vendo se vai fazer, se consegue fazer uma Black Friday, uma Black Friday agora em novembro, né? Pra poder colocar o, ver se a gente consegue cortar um pouco o preço do indicador, do sistema e tudo mais. certo? Então, até semana que vem já tá tudo resolvido. E é isso aí, então. Agora, é porque eu tava querendo contar já pra gente ter um prazo de pergunta, né? Tipo assim, se alguém tem dúvida, alguma coisa, pra não matar de supetão assim, pra ter vantagem, principalmente pra vocês que estão aqui acompanhando ao vivo. de supetão assim, Tchau,